Em junho de 2013, as redes sociais mostraram uma força importante, mostraram que podem ajudar a fortalecer a mobilização popular. Em 2012, na campanha do Marcelo Freixo, as redes sociais mostraram que podem fazer uma grande diferença numa campanha eleitoral, tanto na mobilização da militância como no financiamento dessa campanha. E hoje eu estou aqui para pedir a sua ajuda para financiar a nossa campanha. Nós não temos dinheiro de bancos, de empreiteiras, nem de empresas multinacionais. Os meus adversários têm as suas campanhas orçadas em centenas de milhões de reais. A nossa campanha tem um orçamento baixo de apenas 900 mil reais, mas nós só vamos conseguir atingir esse valor se você nos ajudar. E é para isso que eu estou aqui hoje, para pedir a sua doação, a sua colaboração. Por menor que ela seja, ela vai fazer uma grande diferença para que nós tenhamos uma grande campanha movimento, financiada pela sociedade de mobilização social e de construção de uma alternativa de esquerda coerente, combativa e independente. Conto com você. Muito obrigada.